Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Se você ainda não for inscrito, peço para você se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, comente o que você acha desses vídeos e compartilha para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser receber esse e outros conteúdos um pouco antes, é só entrar no meu grupo do Telegram, totalmente de graça, o pessoal recebe esses vídeos, os podcasts, textos, vídeos, ajuda, participa de enquetes para definir alguns temas que vão para os meus canais e você recebe esse conteúdo sempre primeiro. Se você quiser me ver em algumas lives, eu estou lá na Twitch com o link que está aqui na descrição. Todos os dias da semana, praticamente, eu estou falando com algum convidado, batendo um papo sobre diversos esportes e você pode participar comigo lá. Hoje, o assunto é beisebol brasileiro mais uma vez e a gente vai falar do Igor Januário. O arremessador brasileiro que tem contrato com a equipe do Seattle Mersners ainda não estava definido para nenhuma equipe para a temporada 2021. Mas no dia 7 de maio, ele foi definido para a equipe do Everton Aquassocks, que é a equipe do High A do Seattle Mersners. E no mesmo dia, ele já estreou, o que mostra que provavelmente ele já estava ali sabendo que ia jogar pela equipe, mas ainda não tinha sido divulgado nada nos sites, tanto da MLB quanto do próprio Mersners. E nessa estreia dele, eu anotei aqui, ele jogou contra o Hillsborough Hopps, que é a equipe de High A do Arizona Diamondbacks. E ele fez o que a gente mais ou menos esperava, que é ser esse arremessador de final de jogo. Nas ligas dominicanas, ele teve mais oportunidades para ser closer. Ele jogou ali 2.1 entrada, um pouco mais do que a gente esperava para essa situação. Ele entrou ali no final da quarta entrada, arremessou 1 terço, depois arremessou a quinta e a sexta entrada, fez um bom trabalho. Eu estou aqui com os números dele, ele teve um strikeout durante a partida. Ele arremessou 41 arremessos e deles, você tem mais de 70% dentro da zona de strike. Mostra que o comando dele está bom, já logo no começo da temporada, então já começa aí com o braço quente. O único problema é que ele cedeu 3 rebatidas e 1 walk. E ele acabou tendo ali uma corrida merecida por conta disso. Então ele já acaba ali sofrendo um... O URA dele já não está mais zerado logo no começo da temporada. Porém, foi um começo muito bom. Ele arremessou já há bastante tempo, 2.1 entradas. Talvez o papel dele dentro dessa equipe seja até um pouco maior. Teve uma média ali de 17.6 arremessos por entrada. E vamos aguardar para ver se ele vai ser mais utilizado na equipe, se ele vai ter mais chances como closer. Qual vai ser o papel dele dentro dessa equipe. Bom gente, eu vou ficando por aqui. A minha ideia é sempre tentar trazer um vídeo curtinho para falar um pouco das participações de um ou de mais jogadores brasileiros. E eu peço até a opinião de vocês para deixar aqui nos comentários. Se vocês acham mais legal fazer vídeos individuais para cada um desses jogadores. Se vocês preferem tudo compilado num vídeo só. No caso dos arremessadores, é até mais fácil fazer um vídeo só porque eles não jogam todos os dias. O Maciel, eu também vou fazer um vídeo sobre ele mas como ele praticamente joga todos os dias ou uma vez a cada dois dias fica um pouco repetitivo fazer vídeo toda hora. Então eu ainda vou ver como que eu vou fazer para esses jogadores que não são arremessadores. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito peço para você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe esse conteúdo para divulgar ainda mais esses brasileiros que estão trilhando o seu caminho no beisebol lá fora. Você pode também participar do nosso grupo do Telegram e receber todos esses conteúdos um pouco antes. Você pode me seguir nas redes sociais onde eu também falo muito sobre beisebol, futebol americano esportes como um todo. E você também pode me acompanhar lá na Twitch para participar de algumas lives. Beleza? Muito obrigado e até a próxima! E aí Obrigado.